Estava no baile e curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem mau Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jack matador Não se deve mexer com quem está aqui essa em E aí, e aí, DJ de estresse, falta a putaria, porra, porra, porra Bolca a putaria, a porra Aqui no Clube da Dezessete, a piranha safada joga perereca Aqui no clube da 17 ao piranha safada joga perereca Na frente do paredão elas descem, elas sobram, ela roça na peste Roça na poça, na poça, na poça, na poça, na poça, na peste Na frente do paredão elas descem, elas sobram, ela roça na peste Eu colei na 17, de copão na mão Eu colei na 17, de copão na mão Pra ver a xereca, pra ver os bundão Pra ver a xereca, pra ver os bundão Não me leve a mão, não me leve a mão Só xereca é igual fogueira, ela tá queimando meu pão Só xereca, só xereca é igual fogueira, ela tá queimando meu pão Joga a xereca no pau, joga a xereca na vara Uma semana ligando e eu recusando a ligação No direct te chamando e eu negando atenção Tá querendo namorar e eu tô fora de relação Mulher tem que entender que pra homem não é não Mulher tem que entender que pra homem não é não Se quiser sentar tu vem que eu vou ser teu contatinho Se quiser sentar tu vem que eu vou ser teu contatinho Se quiser sentar tu vem que eu vou ser teu contatinho Se quiser sentar tu vem que eu vou ser teu contatinho Outro segue o baile ou o baile segue sozinho Outro segue o baile ou o baile segue sozinho Uma semana ligando e eu recusando a ligação No direct te chamando e eu negando atenção Tá querendo namorar e eu tô fora de relação Mulher tem que entender que pra homem não é não Mulher tem que entender que pra homem não é não Escuta ai Vou até fumar um pra escutar essa É meu mano DJ Guizzi que tá no toque da produção Com a novinha maconheira vamo fumar um do verde Com a novinha maconheira vamo fumar um do verde Bichava poliazente e joga chenkan no cacete Aê esse é o DJ Guizzi Assim é que eu gosto Brasil tem esse seu corpo balançado E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.